Chagas, a Secretaria de Saúde aqui de Sorriso, confirmou na manhã desta quarta-feira mais três óbitos de sorrisenses em decorrência da Covid-19. São 13 idosos que morreram nas últimas 24 horas. Uma delas é a dona Rosa Caneco Rata Suzuki, de 77 anos de idade, que morreu ontem na Santa Casa de Cuiabá. Ela havia recebido as duas doses da vacina contra a Covid ainda no mês passado. E no prontuário médico dela, Chagas, aponta que ela sofria de hipertensão arterial. A dona Rosa era moradora do bairro Bela Vista. O segundo óbito é de Márcio Silveira Silva, de 61 anos de idade, que também era morador do bairro Bela Vista. Ele morreu ontem no Hospital Ilda Estranger Ribeiro, em Nova Mutum. E no seu prontuário consta como comorbidade doença de Chagas e diabetes. O Márcio havia recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no último dia 8 de maio. A terceira vítima é a dona Edith Ordakowski, de 75 anos de idade, que morava no centro aqui da cidade. No seu prontuário consta como comorbidade a obesidade. A dona Edith também havia recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e ela recebeu, ela tomou a Coronavac, Chagas. E segundo o boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde, nessa quarta-feira. Sorriso contabiliza 14.591 casos confirmados de Covid-19. Desse total, 13.995 se curaram. O número de casos confirmados, menos o total de curados e de óbitos em decorrência do coronavírus, resulta hoje em 414 pacientes ativos. Ou seja, que ainda estão contaminadas pelo coronavírus. Ao todo, 32 sorrisenses estão internados, dos quais 8 estão em leitos de UTI, que são as unidades de terapia intensiva, e 24 em enfermarias. Hoje, 606 pacientes com sintomas recebem acompanhamento dos profissionais da Secretaria. Sete profissionais da Secretaria de Saúde e Saneamento estão afastados devido à doença. Sete profissionais da Secretaria de Saúde e Saneamento estão afastados.